Vou cantar uma lambada do meu último disco, que é Barca do Amor, da Anastácia Do meu último disco não, do meu mais recente Eu quero morrer cantando Cantando, vamos lá Eu vou encontrar com você na barca, na barca do amor Eu vou te buscar, no meio do corpo Eu venho para chorar, com um beijo de amor Eu quero te dar Eu vou encontrar com você na barca, na barca do amor Eu vou te buscar, no meio do corpo Eu venho apaixonada, com um beijo de amor Eu quero te dar Dá, 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 meu amor pra mim Dá, 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 quero te amar O teu cheiro é quem me mata Vem, 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 quero te cheirar Uh! Uh! Eu vou encontrar com você na barca, na barca do amor Eu vou te buscar, no meio do corpo Eu venho apaixonada, com um beijo de amor Eu vou encontrar com você na barca, na barca do amor Eu vou te buscar, no meio do corpo Eu venho apaixonada, com um beijo de amor Eu quero te dar Eu quero te dar Tá, dá, 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 teu amor pra mim Tá, dá, dá, quero te amar O teu cheiro é quem me mata Vem, 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 quero te cheirar Uh! Uh! Eita, por favor Eita! Michele, Simone, Fernanda Eita, por favor Eu quero te dar Chorando se foi, em um dia só me fechará Chorando se foi, em um dia só me fechará Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai ficar com ele aonde for A recordação vai ficar com ele aonde for Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor Chorando se foi, em um dia só me fechará Chorando se foi, em um dia só me fechará Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando se foi, em um dia só me fechará Chorando estará, ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará, ao lembrar de um amor 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 Aproveitar o rosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, que tá boa, que tá esquentado, é de nossa coisa Olha, isso aqui tá bom, isso aqui tá bom demais Olha, que tá boa Segura Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, que tá boa, que tá esquentado, é de nossa coisa Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, que tá boa, que tá esquentado, é de nossa coisa Vou me perder, me afogar no teu amor Vou te escrutar, me lambuzar nesse calor Te agarrar pra te escutar, minha paixão Aproveitar o rosto dessa animação Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, que tá boa, que tá esquentado, é de nossa coisa Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, que tá boa, que tá esquentado, é de nossa coisa Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Olha, que tá boa, que tá esquentado, é de nossa coisa Olha, que tá boa, que tá esquentado, é de nossa coisa Olha, que tá boa, que tá esquentado, é de nossa coisa Olha, que tá boa, que tá esquentado, é de nossa coisa Olha, que tá boa, que tá esquentado, é de nossa coisa Obrigado, pessoal Muito obrigado Um beijo Uh! Amém.